Já upamos todas as armas E pessoal, você que é novo aí Não esqueça de se inscrever no canal E deixa aquele like pra ajudar também Só se usa ocarina perto do Final Boss Ah, entendi Agora o que a gente vai fazer Vamos fazer um monte aqui Eu não fiz Bullet ainda Vou fazer algumas só Na verdade vamos fazer O que der pra fazer, a gente faz Só vou guardar um pouquinho Porque se aparecer mais erva A gente A gente faz, né Ok, agora a gente tem dois talismãs Agora a gente tá full, velho Tá OP agora Tem nem o porquê eu gastar desse jeito aqui, né Mas tudo bem Agora a gente tá forte, hein Sinto a força fluindo do meu corpo Bora lá Como que eu passo aqui? Great Arrow? Eu acho que é isso aqui Ah, é isso aí mesmo E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E quarancada É aqui mesmo Que que a gente abriu velho Opa, é do ladinho aqui ó Estamos num local certo O que é isso? Eu acho que não dá, ela não dá pra poupar não, mas vamos salvar né, pegamos a melhor espada do jogo pô Bora lá, eu acho que é o último boss hein guys Ai meu Deus do céu, já começa assim Caramba, o que que foi isso? Hit kill? Foi um hit kill isso guys? Nossa, que negócio pornográfico, meu Deus Essa pornografia aqui rapaz, que é uma live de família Bora Ela tem poder com o triângulo, eu nem tentei usar porque eu não quero gastar Nossa Os bichos estão passando fome agora hein Medicina, medicina Ó, o jogo tá ajudando bem também né, a gente tá bem Quanto coisa de medicina a gente tem? E tem 9 cara Apellation Show show Tchau Mikiime Mimaru Uss Tchau 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 E... E-MU-MU-MU-MU-MU-MU-MU-MU-MU! E-MU-MU-MU-MU-MU! E-MU-MU-MU-MU-MU-MU! E-MU-MU-MU-MU-MU! E-MU-MU-MU-MU! E-MU-MU-MU-MU-MU! E-MU-MU-MU-MU-MU-MU-MU-MU! Você não é digno. Toma! Me pegou! Me larga! Me larga! Me larga! Toma! Seu safado! Quem você pensa que é para me segurar desse jeito? Me larga! Toma! Ah! Você me paga! Eu me enfogarei o forno. HAH! Ah! E aí E aí Essa mão no suke Kade, ele é um E aí 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 Ah! Yume-Maru! Ah! Ah! So! Ai-gars-kou... Musi-ke-ra-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa! Irgugua! Ah! Ah! Amei-ki... Kaine-kaine... Yume-mar... Ah! 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 O que é isso? 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 O que é isso?